Boa tarde, está detido o atleta sul-africano Oscar Pistórios, foi o primeiro paralímpico a participar nos Jogos Olímpicos. Agora é acusado de matar em casa uma mulher, identificada como sendo a namorada. De atleta olímpico a alegado assassino, Oscar Pistórios, o primeiro paralímpico que com próteses nas pernas saltou para os Jogos Olímpicos, está agora a contas com a justiça. É o único suspeito de ter morto a tiro a namorada com uma arma de 9 milímetros. O alegado homicídio aconteceu na casa do atleta em Pretória, na África do Sul. O caso começa agora a ser investigado. De acordo com a polícia, vão ser ouvidas muitas testemunhas. A vítima, baleada quatro vezes, pode ter sido confundida com um ladrão que terá entrado na residência de Pistórios. A comunidade volta a levantar a questão do perigo relacionado com as armas de fogo para defesa pessoal. Conhecido como Blood Runner, Oscar Pistórios fez história no ano passado em Londres, quando se tornou no primeiro amputado a competir nos Jogos Olímpicos. Pouco depois viria a tornar-se campeão paralímpico nos 400 metros. Agora tem pela frente uma longa marcha com a justiça. E em notícia de última hora sobre este incidente, o canal de televisão privado sul-africano Mnet acaba de retirar do ar toda a publicidade relacionada com Oscar Pistórios. Vai haver referendo no Zimbábue em março. Os zimbabueanos irão às urnas para aprovar ou rejeitar a nova Constituição. O Presidente Mugabe e o Primeiro-Ministro de Sanjirai estão numa coligação contrariada e pretendem com este referendo clarificar a situação política para a realização das eleições gerais em julho. O novo documento constitucional limita os poderes e duração do mandato do Presidente. Uma equipa de matemáticos está a tentar chegar a uma equação que pode ajudar a combater a caça furtiva de rinocerontes. Estes animais continuam a ser mortos devido à elevada procura asiática dos chifres. Um professor da Universidade de Oxford investiga os números por detrás da caça furtiva para poder traçar um padrão e modular o efeito potencial da legalização do chifre de rinoceronte tanto no mercado como nas várias populações de rinocerontes. O comércio de chifre de rinoceronte é proibido pela Convenção de Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas, mas alguns economistas já sugeriram que a legalização pode ser uma solução por ser menos prejudicial para os rinocerontes do que a caça furtiva. Os especialistas tentam agora perceber através de números e equações as vantagens e desvantagens desta medida polémica. Rino poaching tem um enorme número de complexidades, interagindo grupos, interagindo políticas e assim por diante. A matemática dá um jeito para os políticos, políticos, conservadores de rinocerontes para mudar os problemas associados com a caça furtiva. No Mali, segundo repórteres no local, é grande a ameaça jihadista no norte do país e, entretanto, foi nomeado com poupa em circunstância para reformar o exército maliano, o capitão Amadu Ia Sanogô. Na presença do chefe de Estado interino, Diokundat Raorre, e do primeiro-ministro, Diango Sissoko, o capitão Sanogô foi impulsado para chefiar a comissão que vai reestruturar as forças armadas malianas, que se encontram divididas entre os que lhe são fiéis e os partidários do chefe de posto. Segundo o Traorre, esta comissão não tem objetivos políticos. Sanogô foi o autor e responsável pelo golpe de Estado de 22 de março de 2012 contra o regime de Amadu Torre, que precipitou a queda do norte do Mali nas mãos dos jihadistas. Este regresso de Sanogô surge depois de uma reunião em Abidjan e o Agadugu presidia pela CDAO com mediação da crise do Burkina Faso. Eu termino aqui esta edição do Zuma África. Tenham uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto